Juntos! Primeira-dama Carla Fernandes! Para, Fernando Melo! Prefeito Cascaria, olha essa emoção de me lembrar mais um aniversário de Poção de Pedra. Para mim, uma honra, uma satisfação muito grande. Aleluia, meu adesivo, meu patrocinador moral, aquele abraço. Felipe Fosseca, como é que diz? Um garoto da mídia, os outros se pão! Poção de Pedra hoje está em boas mãos. Vamos continuar as obras paralisadas, vamos melhorar a saúde, a educação. Em primeiro lugar, o abastecimento de água. Isso é o concurso meu, o concurso. Poção de Pedra só ganhou, ele elegeu, o melhor prefeito Poção de Pedra, que se chama Júlio Cascaria. Então, como é que é a marca da sua nova administração, desse novo mandato? O amigo, o papel do ar grande. Alô, primeiro julho! O efeito Cascaria vai revolucionar o município, mas quem parou hoje nós temos tudo bem acalhado. E aí, ao mesmo tempo, já já depois, o IPMSU vai tratar de cobertura do VAP, que já está aí, o nosso deputado atual, um jovem competente, que já mostrou o serviço de prejuízo, que existe aí, deputado, que nem é o nosso serviço de prejuízo de prejuízo de prejuízo de prejuízo de prejuízo de prejuízo de prejuízo. O moleque vai ser o prefeito de Caciaria, vai ser prefeito de todos, o que elegeram ele. É por isso que é a cidade especial, irmão do prefeito de Caciaria, e a primeira tarde, na primeira dama, Carlos Fernandes, deseja a vocês, na cidade especial, uma grande, fantástica, sensacional, 27 anos de casamento, que faz hoje o nosso fundido em volta ao João Batista, a flamestade para o povo de Poço de Pé que se elegeu, seus conterrâneos. Eu quero agradecer para os meninos do Poeirão aí, que foram campeões da Cota Cidade. Tamo junto, Aliberto! Meu craque, tamo junto! O Araújo estiver vindo aí, viu? Fazer favor aqui atrás do paredãozinho. Araújo Guidão, fazer favor aqui atrás do paredãozinho. Os meninos do Poeirão nos chamam aqui. Meu parceiro, Aliberto! O craque da cidade! Tamo junto, Aliberto! Obrigado!